Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Militares da Marinha são presos por envolvimento em assassinato de perito no Rio de Janeiro. Quatro homens foram presos, entre eles dois sargentos e um cabo da Marinha, por envolvimento no assassinato do perito papiloscopista da Polícia Civil Renato Couto de Mendonça, no Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido após uma desavença entre a vítima e o dono de um ferro velho, localizado na Praça da Bandeira, na zona norte da cidade. Na última sexta-feira, 13, as investigações apontam que Renato Couto de Mendonça, que trabalhava no Instituto de Identificação Félix Pacheco, IFP, foi sequestrado pelo filho do proprietário do ferro velho ao lado de colegas, todos militares da Marinha. De acordo com a Polícia Civil, uma viatura da Marinha foi usada no crime. Segundo a principal linha de investigação, Renato foi morto e teve o corpo jogado no Rio Guandu, no município de Japeri, na Baixada Fluminense. A polícia informou que os presos serão autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A equipe da 18ª Delegacia de Polícia, da Praça da Bandeira, recebeu a informação sobre o crime. E os agentes conseguiram identificar e prender neste domingo, 15, os homens apontados como autores do assassinato. Os policiais ainda fazem buscas para localizar o corpo do perito. A ação para prender os apontados pelo assassinato contou com agentes da 18ª DP, da Delegacia de Homicídios da Capital, DHAC, e do IFP, Copyright, Copyright Estadão, todos os direitos reservados.